Olá, pra você que acompanha a Rádio Primeira, eu sou o Marcos Machado e estamos aqui novamente pra mais uma edição do Subprefeitura em Ação, um podcast que conta pra você tudo que tá rolando de especial aqui na área continental de São Vicente e hoje estamos ao lado do nosso querido subprefeito Zé Leal e também do chefe de gabinete, Zé Soares. Tudo bem, gente? Como é que cê tá, Zé? Tudo bem? Tudo, Marcos, graças a Deus, Zé, um abraço a vocês, um abraço ao munícipe de São Vicente que paga a nossa conta, né? É verdade. Então, um grande abraço a todos e dizer que a gente tá trabalhando para o vicentino, para o morador da área continental. A gente tem muito pra conversar sobre a área continental de São Vicente, desde já vamos agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha via YouTube, que se inscreva no canal da TV Primeira e deixe um like, é muito importante pra gente, viu? Já quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast, siga o nosso canal Prefeitura de São Vicente, Rádio Primeira. O engajamento é essencial, afinal, o conteúdo é totalmente preparado pra você. Então, bora lá, que está no ar o podcast Subprefeitura em ação. Podcast Subprefeitura em ação. O que acontece na área continental, você fica sabendo por aqui. Bom, vamos começar falando sobre a reforma da Ponte dos Barreiros, né? Você morador da área continental que acompanhou por tanto tempo a triste situação que vivia a ponte, agora pode ver as obras já avançando e isso certamente será um ganho e tanto pra população, não é verdade, Zé? Sim, sim, Marcos, é. Eu vejo a obra da ponte extremamente necessária, né? É, tivemos aí quem mora na área continental e eu que moro aqui há trinta e quatro anos, ficamos por oito meses com ela sem acesso nenhum. E eu comparo a reforma da ponte hoje, Marcos, como a reforma da tua casa. O cidadão tem só uma casa, ele começa reformando o quarto, dorme na sala e volta. É momentâneo, são doze meses a partir do dia cinco de agosto, né? Então, eu vejo a reforma da ponte extremamente necessária, vamos passar por alguns apuros aí, poucos minutos, ida e volta no período da tarde, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, Marcos. É, e lembrando que desde o dia cinco de agosto, os veículos estão cruzando a ponte em uma das faixas apenas, né? Isso por conta do sistema pare e siga. A Secretaria de Trânsito preparou um esquema especial pra isso. De segunda a sábado, das seis às nove da manhã, o sistema privilegia o fluxo de veículos da área continental no sentido região insular. Das cinco da tarde às oito da noite, a preferência é invertida. Nos demais horários e aos domingos, o fluxo é alternado de acordo com a demanda de veículos. Os agentes da Guarda Municipal também estão atuando no local, garantindo a devida segurança e pra que a informação chegue facilmente a você, munícipe, a Secretaria de Intrensa e Comunicação vai preparar um material especial semanalmente. Só lembrando que a previsão do término da obra é de doze meses. Logo, logo, a população vai poder comemorar a nova ponte dos barreiros, que eu acho que é a vontade de todo mundo, não é verdade, Zé? Sim, sim, não tenha dúvida. Eu acredito que o grande momento e do governo, do nosso governo em especial, que a gente faz parte do governo, será entregar a ponte para a população integral, né? Passando ônibus, caminhão, caminhões pra fazer entrega, você sabe que a gente vive sitiado por não ter o caminhão abastecendo os nossos supermercados, hospitais, o comércio, que é muito forte aqui na área continental, em especial aqui no Rio Branco e se Deus quiser, voltará ao normal em breve. Sem falar que a reforma da ponte também é essencial pra que o VLT cruze a área continental, chegue aqui na área continental, não é verdade? Sim, sim, é, não tenha dúvida que sem, sem a ponte dificilmente nós teremos também a volta, a volta não, a vinda do VLT para a área continental, né Marco? É verdade. Bom, vamos falar então de zeladoria, partindo pra aquele assunto que tá sempre em pauta entre os moradores, né? Os trabalhos de zeladoria não param aqui na cidade e nessa semana um importante passo foi dado nas obras da Avenida Irmã Dolores no Rio Branco, bairro aqui da nossa subprefeitura. Zé, a população tá curiosa pra saber quais serviços estão sendo feitos. Conta pra gente a novidade então, Zé. Olha, como a lagoa, a entrada do quarentenário, a Avenida Quarentenário é onde passa o fluxo de carro de toda a área continental e de outras cidades como Praia Grande, Cubatão, enfim, que passa em nossa região aqui, né? Então a Avenida Quarentenário tá recebendo iluminação de LED, de qualidade, está recebendo calçamento ali que não havia calçamento e tem uma coisa importante que é o final da duplicação que faltava para duplicar a Avenida Quarentenário, não é isso, Zé? Porque faltava ali aproximadamente 100, 120 metros em que afunilava chegando ali no supermercado mini preço entre o posto ali e a prefeitura determinou o prefeito Caio que fosse feito o final da duplicação daquela via. Que bacana, as calçadas estão sendo também já confeccionadas, né? Exatamente, estão sendo feita a calçada, iluminação de qualidade, eu acredito que vai dar um grande passo junto com a reforma da ponte, vai ficar bacana você adentrar a área continental da cidade. Show de bola, então continue acompanhando as novidades aqui em nossas mídias. Agora eu quero passar aqui mais uma vez para os nossos especialistas em zeladoria, mais uma pergunta, rolaram mais serviços durante esse período, Zé? Sim, o serviço aqui na subprefeitura não para, a gente sabe que a área continental ficou por muitos anos parada sem ter serviços públicos, quase que nenhum prestado à sociedade, à comunidade Vicentina, e hoje graças a Deus a gente está conseguindo levar todos os dias uma demanda. E essa semana não foi diferente, finalizamos o tapa-buraco ou a recuperação asfáltica, como diz o nosso amigo, nosso querido Jotinha Trevisan, é uma boa recuperação asfáltica no Maitá e no continental, limpeza do canal que divide os dois bairros e voltamos para fazer um retapa-buraco, uma repavimentação no anel viário. Você sabe que na Avenida Jiquié, dando a volta pela rua Dédio Parque das Bandeiras e entrando em nossas marginais aqui do lado da Padre Manuel da Nóbrega, o fluxo de carro, de caminhão de carga é muito grande e sempre é necessário que a gente faça a recomposição do asfalto. Que bacana, nossa subprefeitura integrada à Secretaria de Obras Públicas, trabalhando muito em prol das melhorias aqui da área continental. Agora um outro assunto que a gente vai falar, é um assunto muito importante para você morador aqui da região, hein? A carreta do Senai vai cruzar a ponte, trazendo novas oportunidades à área continental. Explicar melhor, essa iniciativa é uma parceria firmada entre a Prefeitura, o SEBRAE e o Governo do Estado. A medida traz diversas capacitações gratuitas ao munícipe, como oportunidade de enriquecimento circular. Em julho, a carreta iniciou os cursos lá na Biquinha e agora foi assinado um termo de compromisso que garante a vinda aqui para a área continental. Em breve a carreta vai chegar com diversas opções a você. Zé, é muito importante abrir oportunidades assim para a população, não é verdade? Sim, com a... a gente vive numa área carente, né Marcos? E com a pandemia ficou muito mais necessário o preparo das pessoas para que voltem ao mercado de trabalho. E curso do SEBRAE sempre é de primeira qualidade, né? E eu acho que só quem ganha com isso é a sociedade, é o munícipes aqui da da nossa cidade e em especial da área continental. Se você ficou interessado, fique atento aqui nas plataformas da Prefeitura que logo logo estaremos trazendo aqui mais novidades. Aí claro que a gente vai falar um pouquinho da vacina, né? Já dezoito anos, hein? Agora quem já completou dezoito anos já pode se vacinar, né? O posto de vacinação aqui da área continental funcionando com certeza, né Zé? Sim, sim, o ginásio Luiz Gonzaga continua funcionando e todos os demais postos de vacinação, né? Então já atingimos a trezentas mil doses por uma cidade que tem trezentos sessenta e sete mil habitantes aproximadamente. Então a gente quase que toda a população tomou pelo menos a primeira dose, né? É verdade. E mais de vinte por cento de nossa cidade já foi imunizada com a primeira e segunda dose ou dose única, né? É verdade. E o importante é lembrar que quem tem doze, dezoito anos ou mais já pode comparecer ao posto de saúde munido de documento, comprovante de residência que mora na cidade e ser imunizado contra a covid, esse terrível vírus que ainda assola o mundo inteiro por aí e no Brasil não é diferente, né Marco? É verdade e quem, né? Onde você tomou a primeira dose é muito importante completar o ciclo de vacinação tomando a segunda dose no dia certo, no período correto. Então agora a gente vai colocar na conversa aqui o nosso chefe de gabinete, né? O Zé Soares que vai falar pra gente sobre os próximos passos, o que a subprefeitura vem projetando e planejando aqui pra nossa região da área continental. É o quadro que vem por aí. O que vem por aí. Zé Soares, conta pra gente, hein? Muita coisa sendo projetada e planejada aqui pra nossa área continental, né? Tudo bem com você? Opa, tudo bem Marcos, Jotinha, nosso comandante aqui, né? O Zé Leal. Rapaz, é muitas coisas assim porque graças a Deus, né? A gente, além das demandas, né? Que o morador vem aqui pra pra subprefeitura, nós também temos a a nossas prioridades, né? Que é sempre visar o mais importante pra nossa região, né? Para que a subprefeitura venha praticar, né? E Zé citou muito bem aí, né? Da da nossa iluminação e o Caio, né? Sabidamente veio aqui e viu que aquela avenida, ela não chegava a lugar nenhum, né? Que era o em trocamento ali com o mini preço e criou agora a nossa rotatória que vamos ter ali, que é pra dar sentido de fato à avenida e essa obra grande que é a iluminação pública, né? Agora, é, nós tivemos agora a tarde lá eu, o Zé, o Jotinha, né? E a gente sabe que aquela avenida quarentenária agora ela tem sentido, tem meio, né? Tem começo, meio e fim e antes não chegava a lugar nenhum, não é isso, né? E pra nossa felicidade também, né? A subprefeitura, né? Que nós fazemos um trabalho de zeladoria na avenida Antônio Lopes, né? Lá em frente à fazendinha e nós fizemos uma reunião com os empresários, né? Que vão tocar aquela obra e ele deu menos de trinta dias pra a subprefeitura, né? Junto com as empreiteiras, a gente tá cuidando daquela avenida que é muito importante. Você vê que o fluxo que vai vir agora e mais com essa nossa rotatória vai ser bem maior ali na Vitor Lopes. Então, menos de trinta dias, não é isso, prefeito? Nós estamos dando início àquelas obras, né? Então, vai ser muito importante. Então, isso aí é o empenho que nós temos aqui, né? E sempre tem essa novidade, opa, qual vai ser o outro passo pra frente. Então, o mais importante nesse momento agora vai ser esse empenho, né? Pra gente tá fazendo aquele trabalho ali muito importante. E hoje a gente vai lá, cada quinze dias tá pra um buraco, né? Mas a gente sabe que o prefeito, né? Ele se empenhou mesmo, esteve aqui e prometeu. Só que pra isso ele não tem como ele achar que tem um dinheiro no bolso e vamos fazer isso. Não, tem todo um sistema, né? Projetos, né? E da onde vai vir esse dinheiro e graças a Deus isso aí vai acontecer, não é? E outra coisa fundamental, né? Que nós estamos fazendo é o serviço de zeladoria, que não para, não pode parar. Todos os dias nós estamos aí buscando, né? O que é mais importante pra tá atendendo o nosso povo. Hoje eu comentei com o subprefeito, falei, vai vir um momento aí que nós vamos ter que cruzar ponto pro outro lado, que agora nós estamos procurando, é, um túlio, né? Pra tá buscando aí em nossa região e a gente sai dando risada assim, contente, porque quando nós damos risada é sinal que o morador encontra a gente. Ô, Zé, tá fazendo o quê? Estamos olhando nossas ruas, então tá tudo limpo, rapaz. Que bom. Isso aí deixa a gente super contente, e quando a gente fica contente aqui, significa que o nosso prefeito tá contente também, né? Verdade, e significa que a população tá colaborando também, né? Exatamente, rapaz, então a gente fica assim bem à vontade, a gente sai andando na rua aí e de cabeça erguida, saber que nós estamos dando conta do do recado. Então, é só um momento de alegria e eu quero já aproveitar a oportunidade, né? Pra agradecer, né? Esse momento, né? É muito importante que o prefeito nos colocou aqui, eu e o Zé, né? E deu essa responsabilidade e me parece, eu sinto que o povo tá contente, se o povo tá contente, eu fico contente. Então, meu muito obrigado ao prefeito, ao nosso comandante aqui, que conduz da melhor forma, né? Essa subprefeitura, né? É um grupo aqui, o Joquinha, você, que é o nosso parceirão aí, que vem aqui. Obrigado, obrigado. Para nos ouvir e passar a transmitir para o nosso povo, né? Então, quero só agradecer mesmo de todo o coração. A gente fica feliz. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um das pessoas que estão nos ouvindo e vocês aqui, que estão aqui, frente a frente comigo. Obrigado. Muito obrigado e um abraço ao meu subprefeito, né? Obrigado, Zé Soares, é uma alegria pra gente saber que as coisas vão caminhando aqui e a gente vem aqui realmente pra ouvir vocês, né? Pra levar essas informações aos munícipes, principalmente aqui da área continental, são informações importantes, relevantes, né? As pessoas precisam saber como é que as coisas andam e como é que elas estão acontecendo. A gente fica muito contente mesmo de estar aqui toda semana. Eu queria que, já que o Zé Soares já deu o seu tchau, né? Que agora é uma mensagem do nosso subprefeito aqui, o Zé Leal, sua mensagem. Eu fico feliz, obrigado Zé, obrigado Jotinha pela presença, obrigado Marcos por a cada quinze dias tá levando a mensagem da subprefeitura, pra ilha, tá levando a mensagem do povo da área continental, dos cento e cinquenta mil habitantes, pro outro lado da cidade. E eu queria dizer que por toda a vida eu fui operário, eu nunca estive num andar de cima e continuo sendo operário da política. É isso. Que beleza, obrigado viu gente? Olha, esse foi mais um Subprefeitura em ação, a produção é da Rádio Primeira e da Prefeitura Municipal de São Vicente, disponível no YouTube, site oficial da Prefeitura e também nos aplicativos de podcast. Este programa foi apresentado por Marcos Machado, com participação do subprefeito Zé Leal e também do chefe de gabinete José Soares. Roteiro de Guilherme Sibílio e Henrique Miguel e direção de Mara Prado. Ficamos por aqui, espero que tenham curtido essa edição, fiquem ligados, semana que vem tem mais, um grande abraço e até a próxima. Você ouviu? Podcast Subprefeitura em ação, você por dentro de tudo que acontece na área continental de São Vicente. Realização Rádio Primeira e Prefeitura Municipal de São Vicente.